Que bola tocada aqui pro Vitor Bueno, chegou, não perde tempo, levantou, toque a bola, bateu na zaga! Gol! Na zaga, você vai conferir, ó, dá uma olhada, Vitor Bueno, ele faz o levantamento, olha a cabeçada que bate no zagueiro, e o copete girou, não tava nem muito bem equilibrado, né? Mas acabou fazendo o primeiro gol do jogo, 1 a 0 pro Santos.